Não, não o Código de Defesa do Consumidor, né? Quem traz isso seria, na verdade, o Código Civil. O Código Civil, ele traz a responsabilidade subjetiva e objetiva, né? A subjetiva vai trazer, por exemplo, aquelas hipóteses que você demonstrar dólar e culpa, tudo bem? E a objetiva seria aquelas em que dispensa a presença do dólar e da culpa. Em regra, dentro do, no caso, tipo, shopping e casano com o CDC, é que, na maioria das vezes, alguns shoppings, eles colocam que eventuais danos ocasionados dentro do veículo, né? O shopping não teria essa responsabilidade para tentar se esquivar da responsabilidade indenizatória. Entretanto, também temos diversos julgados nesse sentido, pontuando que o shopping, ele se responsabiliza por, né, desde que tenha estacionamento próprio e tudo mais, se responsabiliza por danos ocorridos dentro do estacionamento, que é o mais usual, né, mais habitual. Tchau, 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 tchau.